Música Eu acho que vou ficar no e aí galera do AllBlue pra sempre Porque tá foda esse tema hein Galera do AllBlue, AllBlue Versus É meu irmão Proposta filha da mão hein meu galera Sabe que o meu personagem preferido é Sange Ai Saulo Oliveira É teve 93 likes véi A proposta do cara Zoro versus Sange Puta que pariu Como falar desses miguxos Que eu conheço há tão pouco tempo na verdade Conheço há tempo pra caralho Mas já gosto tanto Zoro e Sange Galera primeiro peço encarecidamente que vocês entrem na descrição Gostosinha contendo as alianças que tanto nos ajudam Lá massura o meu quadrinho tá aí pra você ler online E de graça ali na página do Facebook Vão lá tem no sobre véi É já tem parte pra caramba pra vocês lerem Aposto que vocês vão gostar And Também tem AllMangá E AllGeek Minhas outras páginas e canais vão ver o AllMangá lá nascendo É meu irmão Pega fogo cabaré E também O Patreon É a plataforma na qual eu participo Vocês podem contribuir com o meu trabalho como vlogger E quadrinista É galera Vão ver todo esse ecossistema As metas e recompensas Mas Zoro versus Sange Puta que pariu Quem ganha essa batalha A gente tem que escolher um Tem que escolher um Eu quero muito a opinião de vocês Galera é o seguinte É Tem umas coisas que eu geralmente digo Fã de Sange Não sei o que Que eu falo Mas é o seguinte meu irmão Zoro Passa o dia todo treinando Levantando o peso de 3 mil toneladas Lá Sange cozinha e paquero E aí E tá lá em pé de igualdade Então quem é o mais forte nesse negócio Se Sange treinasse Mas aí É aquela coisa Se Né Então a gente tem que ver as coisas atuais E claro velho A gente não vê o treinamento dos outros Mugiaras Como o Zoro é um guerreiro A gente vê muito o treinamento dele O Oda Dá ênfase naqueles quadrinhos que ele tá treinando Porque ele é um guerreiro Ele quer seu espadachim mais forte Esse é o sonho dele Então não precisa mostrar Sange treinando Nami treinando Robin treinando Shopper treinando Mas enfim É O Zoro Ele tem um estilo Vamos falar de estilo de luta O Sange luta com os pés Com as pernas Principalmente Tem o Diablo e Jamba e etc Tem uma viagem que eu até Fui falando nos Back reviews agora Da luta contra o Zoro Contra os Nyamban Brothers Que é essa coisa do Fio da espada não cortar a galera O boot do Nyamban Brothers Ele se defende com a palma da mão Do corte da espada de Zoro Eu acho isso meio bizarro Zoro é um cara que luta Com o estilo Santoriú Não importa se fosse um ou três espadas Ele tem um estilo de luta Com arma branca Certo? Então é o seguinte Velho Num estilo de luta desse O Zoro levaria uma vantagem Plena sobre o Sanji Aí você me pergunta Porra Mas se o Zoro não lutasse com a espada A gente já viu no Grog Ring No Dave Back Fight Quando ele luta com o Sanji Que ele não pode usar armas E o Zoro consegue Dar os golpes com a mão Aí eu acho sim Que daria um empate Mas pelos estilos de luta Dos personagens Eu acho que o Zoro Levaria uma vantagem E outra coisa Mesmo sem as espadas Eu acho que o Zoro Ainda levaria essa Porque A gente vê em databooks A distribuição Uma maneira oficial Que a gente tem Da distribuição de destreza O chamado da aventura A gente pode até ver No databook Red isso Tem até o review aqui no Allblue E A gente vê que o Zoro É mais forte que o Sanji Quando tem força O Zoro é quatro pontos Eu acho O Sanji é três Algo assim Então Tecnicamente Oficialmente O Zoro É mais forte que o Sanji Caralho Tipo Zoro lutando contra o Sanji Com espadas Fudeu Eu ainda acho Que ele ainda levaria Uma vantagem contra o Sanji Em questão de Sem as espadas Em questão de Do sonho dele Da 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 resistência dele Por causa daquele sonho dele O objetivo dele A firmeza dele É uma cena muito interessante Também Que a gente pode Pegar essa luta Para definir para o Zoro É a de Thriller Bark A gente tem dois personagens Em pé de igualdade Prontos para se sacrificar Mas quais eram os ideais de Sanji Ele estava preparado Para morrer pelo grupo Ele sabia que ia morrer Zoro sabia que ia resistir Pelo grupo Aquilo dali A preparação mental Dos personagens É que é uma outra coisa Tá ligado Sanji é um personagem foda Zoro é um personagem foda Sanji é um personagem muito forte Zoro é um personagem muito forte Tem características diferentes Fodas pra caralho Sanji é meu personagem preferido Mas eu tenho que dizer Que o Zoro leva essa É isso aí Eu acho que esse É o vídeo que eu vou ter Mais dislike Na história do All Blue Mas tudo bem Espalem essa Polêmica Mamilos É meu irmão Mas é isso aí galera Eu espero que vocês tenham gostado Desse All Blue Versus É sempre muito bom Ver as propostas de vocês Sexta-feira Provavelmente Chega mais um posto Com mais propostas Vamos andando aí Nesse All Blue Versus And vocês conferem Aí embaixo Devem estar vendo a capinha Do vídeo passado Vão lá É da play meu irmão Nesse negócio É o back reveal Capítulo 41 Último arco Último capítulo do arco Da Vila Syrup E agora a gente Indo pra o Barat E no arco De Don Krieg É meu irmão Aparição de Sanji Não deixem de curtir O All Blue galera Até a próxima Tchau 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 Tchau